Tá bom? Ou nela, qualquer coisa, eu tô lá embaixo, tá? Nela. Foi que houve? Ficou branca? Foi que houve? Foi que houve? Ah, e agora? Ela fez. A força foi aqui que ela lavava. O que que ela fez? Pegou o braço. Levantou o braço? É. Mas não é possível, o braço tá até amarrado aqui, ó. Mas eu tô falando. Tá, não, é possível. Não, não é possível. Não, não é possível. Essa múmia. Essa foi boa. Essa foi melhor do que a outra. É só você seguir essa ordem lá também. E depois você vou te explicar. Aqueles abajur, aqueles quadros, tudo você vai anotar, tá bom? Tá. Já pegou a outra malha aqui, né? Agora você pega dessa outra peça aqui e vai assim sucessivamente, tá bom? É. É. Ai, a múmia. É boa, essa é muito boa. Bem sacada. Seu Ed, o negócio lá não tá mexendo. O que que tá mexendo? Que negócio? Isso aqui, ó. O que? Eu fui marcar isso aqui, assim. Ah, múmia? É. Ah, que isso, múmia não se... Não, mas foi sim, só é. O múmia tem mais de mil anos. Não se aconvelha nem mais não. Foi verdade, só é. Aqui, ó. Pode ir. A múmia é o seguinte. Agora, vira, vira, vira. Veja bem. Às vezes o chão balança um pouco e ela balança, ela se move um pouquinho. É mal isso. Coitado. Fica tranquilo. Vai lá. Essa é muito boa. Vai levar outro susto. Ai, ai, tá bom, tá bom. Boa, bem bolada, muito boa. O que que foi, Jamal? Eu sou Ed. Ah, não, senhor Ed. Você tá com... Ah, eu não vou mais lá, não, senhor Ed. Vem cá. Você tá vendo? Tá parada. Ah, eu não vou mais lá, não, senhor Ed. Sabe o que tá acontecendo aqui? Você tem uma brincadeira, senhor Antônio. É, senhor Ed. É, só lá. Olha aqui. Olha lá. Olha lá. Obrigado.